Olá, eu sou o professor Thiago Maciel, sou professor da Rede Estadual de Pernambuco, da Escola Margarida Falcão, e multiplicador dentro do projeto de Economia 4.0, que tem como tema a formação inovativa em ambientes virtuais imersivos para a inserção de uma Economia 4.0. Esse projeto visa preparar, capacitar professores e alunos das redes públicas em metodologias inovativas referentes à Economia 4.0, utilizando metodologias ativas e ambientes virtuais imersivos. Eu sou multiplicador no projeto, temos como coordenadora a professora Érica Canuto, e instrutor, nós temos o aluno do IFPE Campus Pesqueira, Maurício Teixeira, e temos os monitores, também alunos do IFPE Pesqueira, Vitória, Daniel e Bárbara. Então, esse projeto, ele vem desenvolvido dentro dessas metodologias inovativas, buscando mostrar e apresentar metodologias para os nossos estudantes, os nossos educadores. realizamos formações, já com professores do IFPE e professores da EREM Margarida Falcão, assim como formações internas entre os participantes do projeto, eu, professora Érica, Bárbara, Vitória, Daniel e Maurício. Então, a gente vem mostrando, a ideia, vamos agora, o próximo passo é trabalhar com os alunos, e o projeto, depois dessa parte, com a escola estadual, ele vai ser trabalhado em duas escolas municipais, onde os alunos da escola estadual serão os multiplicadores do conhecimento. Então, essa metodologia vai mostrar a eles formas de entrar dentro dessa nova revolução, que a gente chama aí de Revolução 4.0, é a Economia 4.0. O nosso primeiro trabalho foi desenvolvido fazendo cursos, nos capacitando, para depois capacitar os outros, professores do IF, professores da EREM Margarida e agora os alunos. Nós trabalhamos, inicialmente, com o Design Think, que é uma metodologia ativa de buscar soluções, para a gente aprender a buscar soluções. Isso está muito intrínseco dentro do que a Economia 4.0 vai apresentar.